Tchau galera, obrigado pelo carinho, vem com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Nosso agradecimento, Pereira Estúdio, obrigado pela presença, obrigado a todos vocês. Tchau, tchau amor, eu vou embora, tchau tchau amor, chegou a hora de me despedir e dizer adeus, me beijar pela última vez, os lábios teus. Por favor, não chores não, vai me ver chorar também, pois é muito triste um adeus, para quem ama alguém, digo eu que já não vivo mais sem ter você. Amanhã, tão distante, o que é? Mãozinha pra cima, todo mundo com a gente, tchau. Tchau gente, obrigado pelo carinho de vocês, fique com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Aos meus amigos Frank e Alex, a todos vocês pelo carinho e a todos que fizeram parte dessa grande festa, desse novo DVD do Pablo, em comemoração aos 10 anos de carreira. Fiquem com Deus, beijos no coração. Tchau galera! Uhul! Fui!